A equipe feminina de vôlei, o Niara Clube Náutico, entrou em quadra pela primeira rodada do Campeonato Paulista de Vôlei 2012. O time da cidade enfrentou a forte equipe do SESI de São Paulo. No primeiro set, as atletas de Araraquara estavam bem ligadas e concentradas na partida. O set foi decidido nos detalhes. A equipe da capital errou menos e fechou o set em 30 a 28. A superioridade do time da capital começou a pesar no segundo set da partida. Mesmo sem as suas três principais atletas, que participaram da campanha do ouro nas Olimpíadas de Londres, o SESI conseguiu fechar o set em 25 a 21, abrindo 2 a 0 na partida. A história se repetiu no terceiro set. Sem forças para reagir, a equipe da Uniara Clube Náutico perdeu o jogo por 3 sets a 0. . Obrigado.